Se tudo pronto para a partida é o primeiro páreo Atenção Foi dada a partida para o primeiro páreo do programa Linha 1, Ghost Breakers vai tomando a primeira Vai sacando um curva inteiro Jannicko Herr Lá para fora aparece em segundo Meio corpo Heráclito em terceiro Cabeça, Aragana em quarto Meio corpo Ultimate Runner em quinto Dois corpos, meu Xangai em sexto Vão para o final da reta oposta Vão dar início a grande curva Ghost Breakers é o ponteiro em dois Jannicko Herr Firmou-se em segundo Heráclito aberta em terceiro Junto aos paus, Aragana em quarto Ultimate Runner a um corpo em quinto Um corpo e meio Meio Xangai vai na sexta colocação Vão pisando a seta dos mil finais E o ponteiro é Ghost Breakers Um corpo e meio lá por fora Jannicko Herr Vai na segunda colocação Aragana passou para a terceira Heráclito se atrasou para a quarta Meio Xangai tomou a quinta Ultimate Runner balançado na última colocação Contornam a curva de chegada E entram pela reta final A 600 do espelho O ponteiro é Ghost Breakers Mantém um corpo inteiro de vantagem Jannicko Herr Tenta avançar por fora Pisar a seta dos 400 do vencedor O ponteiro é Ghost Breakers Mantém um corpo escasso Jannicko Herr avança por fora Se atirando para dentro Ghost Breakers Jannicko Herr avança cá Por fora Ultimate Runner O Ghost Breakers está brigando Um corpo inteiro Jannicko Herr avança por fora Ultimate Runner Carrega e vem tentar a primeira Com o Aragano Abriu-se um leque Vários competidores Pelo miolo Aragano livrou a cabeça Avança Ultimate Runner Ultimate Runner e Aragano Emparelhados Cruzam a faixa final Entre Aragano e Ultimate Runner Depois do Jannicko Herr O Heráclito Ghost Breakers Até meu Xangai Foi este o resultado Do primeiro páreo Que acaba de ser disputado No Hipódromo da Gávea